Oi turminha, tudo bem? Vamos fazer uma arte hoje? Isso mesmo, uma brincadeira que vai virar um enfeite para a casa de vocês e vocês vão treinar os dedinhos aqui na nossa tesourinha. O que vocês acham? Eu fiz uma coisa bem legal porque agora é época de Natal, todo mundo decorando a casa, né? Cada um decorando a sua casa. E olha aqui o que eu fiz. Um Papai Noel. Não ficou muito, muito bonito, né? Porque a Tia Lina não é desenhista, mas eu tentei retratar aqui o Papai Noel para a gente poder brincar um pouquinho, tá bom? Olha só, eu fiz o desenho de um Papai Noel porque nós vamos fazer uma barba grandona aqui para ele e vamos recortar essa barba. Por que é um Papai Noel? Porque o Papai Noel tem barba comprida, não tem? Não tem aquela barba longa, bonita, branquinha? Então, nós vamos fazer a barba e vamos recortar. Pode fazer aí na casa de vocês, tá bom? Eu usei aquele sulfite que é grandão, olha só o tamanho que ele é. Eu usei dois sulfites desse. Mas, se vocês não tiverem aí em casa, pode usar o sulfite normal. Se vocês quiserem fazer um Papai Noel colorido, pode usar a folha colorida também ou faz no branco e pinta igual eu vou fazer aqui, tá bom? Então, eu vou deixar esse aqui de lado. Olha só, eu emendei a minha folha com um pedacinho de fita, tá bom? Vocês podem fazer assim ou fazer com cola, tá? Para ela ficar mais cumpridona. Depois que vocês fizerem o Papai Noel, eu vou pintar ele agora. Quero dele bem bonito. Vou usar giz de cera. Eu tenho alguns giz aqui, olha. Eu vou achar um giz vermelho pequeno. E eu não vou pintar assim, eu vou deitar o giz, olha só. E vou pintar aqui, eu já vou mostrar para vocês, tá bom? Para ficar bem bonita essa touca do Papai Noel. A touca dele é vermelha, né? Da cor da roupa, não é verdade? Então, olha. Quando a gente deita o giz, ele dá um efeito bem diferente, bem bonito na hora de pintar. Eu não sei se vocês já fizeram alguma vez, mas ele fica bem bonito. E que é uma ideia para vocês fazerem em casa com as pinturas de vocês, tá bom? Olha só que diferente que ele fica. Fica bonito, né? A bolinha do meu Papai Noel, eu vou fazer da cor que eu quiser e vocês pintam da cor que vocês quiserem, tá? Eu vou pintar de azul. Aqui não vai ter como deitar o giz, porque é uma bolinha pequena. Então, ó, eu vou pintar normal mesmo com o giz. Olha só. Certo? Muito bem. Aqui nessa parte é a parte branca do gorro do Papai Noel. Não é chapéu, é gorro, né? A tia Lina falou errado. Essa parte aqui, ela é branca. Como eu não tenho como pintar de branco, porque ele já é branco, eu vou pintar de amarelo. Ai, gente, meu Papai Noel vai ficar muito chique. Quem não viu qual que vai ficar mais bonito? Esse é o meu, esse é o de vocês, tá bom? Olha só. Vou pintar ele deitado também. É mais rápido. É legal. É diferente. Acaba sendo bem divertido fazer. O amarelo ficou meio clarinho, mas não sei se vai dar para vocês verem aí. Muito bem. O olhinho dele eu já pintei de azul. O nariz, eu fiz um nariz para ele segurar um bigode, que o meu Papai Noel tem um bigode. No que eu vou fazer esse nariz, hein? Deixa eu pensar. Vermelho? Ai, eu vou pintar de vermelho, então. Vou pintar esse narizinho aqui de vermelho. O Papai Noel, normalmente, não tem um nariz grande desse jeito, né, pessoal? Mas, eu quis fazer o meu assim, tá bom? Então, vocês usem a imaginação de vocês e pintem como vocês quiserem. Façam como vocês quiserem, tá? Essa parte do bigode dele, eu vou colar, ó, algodão. Eu tenho aqui o algodão, eu não tinha o branco, tá? Então, eu vou colar o algodão azul. Vou precisar da cola. Vou espalhar a cola aqui só onde eu quero que o algodão fique colado. Tá bom? Não posso colocar no rosto inteiro do Papai Noel, senão vai ficar feio. Só dentro do bigode. Já vou mostrar também como que vai ficar essa barba aqui, esse bigode. Eu acho que vai ficar legal. Olha, vocês tiram uns pedacinhos do algodão e vão colando, colando, colando. Ai, que legal. Tô ansiosa pra ver como que vai ficar. Vamos lá, vamos lá. Hum, bigode azul. Quem já viu um bigode azul aí? Hã? Olha só que legal. Ai, pessoal, eu adoro fazer essas coisas, sabia? Gosto de brincar de pintar com a minha filha. Gosto de brincar de desenhar. Eu não sou muito boa, mas eu desenho também. Não sou muito... Eu não tenho muito o dom de desenho, não. Deixa eu ver. Ah, ficou legal. Olha só. Agora, meu Papai Noel está praticamente pronto. Só está faltando a barba do Papai Noel. Como que nós vamos fazer essa barba? Vou pegar o meu giz preto e vou fazer risquinhos aqui, que é onde eu vou cortar. É só pra orientar a tesoura, tá bom? Olha só. E aí, depois, nós vamos recortar onde está esse risquinho. Esse daqui vocês podem pedir ajuda pra mamãe, tá bom? Depois, nós vamos recortar onde está os risquinhos, que é uma linha praticamente, né? Só que está pontilhado. E vocês vão ver que legal que vai ficar. Olha só. Parece uma chuvinha preta, tá vendo? Agora, eu vou pegar a minha tesoura e vamos fazer, ó, um dedinho aqui, outro aqui e vamos recortar, tá bom? Olha só. Pegando a tesoura, então, e vamos cortar em cima do risco, olha só. Pode sair um pouquinho pra fora? Pode, não tem problema. Deixe que você consiga recortar, olha só. Aqui, vamos recortar a outra parte. Vamos fazer isso na barba toda do nosso Papai Noel. Pessoal, se a mamãe não se importar, vocês podem pedir pra ela pinturar na porta da casa de vocês. Vocês podem pegar uma outra folha e escrever Feliz Natal e colocar aqui em cima, né? Pra ficar bem legal. E aí, as pessoas, o papai, quando chegar, vai ver a obra de arte de vocês. O que vocês acham? Eu acho que vai ficar legal. Eu vou gostar de ver, hein? Se vocês pendurarem em algum lugar aí, vocês mandam a foto pra gente, tá bom? Vai ser bem legal. E se a mamãe não deixar, vocês deixam pra vocês brincarem, tá bom? Na hora de brincar com a boneca, com o carrinho, ou com o irmão, né? Quem tiver. Olha só como tá ficando a barba do meu Papai Noel, pessoal. Tect, tect. Lembra o barulhinho da tesoura? Vamos recortando a barba do Papai Noel. Porque depois que estiver pronto, vai dar um efeito bem legal. Olha, eu cortei bem pra fora porque tava muito torto. Olha que bacana que vai ficar esse Papai Noel. Olha, o efeito que ele tem. Olha que bonito. Não é? O Papai Noel e sua barba. Olha como ele fica todo recortado. Vocês gostaram? Muito bem, pessoal. Façam em casa, tá bom? É uma brincadeira diferente pra vocês aproveitarem esses dias aí em casa, certo? Um beijo. 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 Um beijo.